Agora eu vou lhe mostrar como é a técnica de respiração. São duas respirações e uma expiração. É muito simples. Seu cérebro vai querer dificultar, mas não é tão difícil assim. Então, são duas respirações e uma expiração. É tudo feito pela boca, nada pelo nariz. Então, uma respiração profunda na barriga, uma respiração por cima, no peito e expira. Então, barriga, peito, expira. Não é isso pelo nariz. Tem o som diferente, é diferente. Então, é pela boca, boca aberta e legal. Boca aberta, respiração 80% para a barriga. 20% por peito. E solta. Barriga, peito e... Então, você vai inflar a sua barriga, deixar ela bem cheia, seu estômago bem cheio. E depois uma respiração curta no peito e simplesmente larga, simplesmente solta. Novamente, barriga, peito e... Novamente, barriga, peito e... Uma analogia legal é o arco e flecha. Então, você pegou o arco, você põe uma ação, uma tensão no ar, na linha e depois solta. A mesma coisa na respiração. Então, você põe um certo empenho, você faz um certo trabalho, coloca uma certa energia para inspirar. Primeiro na barriga, depois no peito e solta. Novamente, barriga, peito e solta. E mantém esse ritmo. Aqui eu estou dando ênfase. Não é dessa forma, com esse barulho. Mas é uma forma de poder te explicar. E eu vou deitar agora para você ver como que é. Ok? Então, aqui vamos nós ao trabalho de respiração sintonizada. Lembrando que é para ser feito deitado. Não é para ser feito sentado. Ok? Você pode utilizar um rolo para colocar debaixo dos joelhos. Pode ser uma almofada, um travesseiro, para aliviar a sua lombar. Então, os joelhos, eles ficam um pouquinho mais elevados e isso alivia a lombar. E você vai se deitar. Lembrando que no curso tem duas trilhas guiadas do trabalho de respiração sintonizada. Então, quando você colocar a trilha, já esteja no seu local seguro, deitado, para começar o trabalho de respiração sintonizada. E como é a respiração? Já expliquei de pé. Agora, a gente vai fazer deitado. 80% para a barriga, 20% para o peito e solta. Então, tudo pela boca. Boca aberta, ilegal. E você puxa o ar para a barriga, peito e barriga, peito. Então, você deixa a barriga bem cheia, o estômago bem aberto, como um balão. Depois, uma parte para o peito e você se solta, como arco e flecha. Você põe uma intenção, uma ação, há um envolvimento, há um trabalho para encher de ar. Há uma contração para encher de ar, tanto a barriga quanto o peito. E depois, você solta. Ok? É instintivo soltar. Então, vamos lá. Barriga, peito, solta. Novamente, barriga, peito e solta. Barriga, peito, solta. E mantém esse ritmo. E continua nesse ritmo. O cérebro vai querer mudar a respiração para o nariz e você mantém a respiração pela boca. O seu único foco, o seu único propósito, o seu único trabalho é focar na respiração. 80% para a barriga, 20% para o peito e libera, cai, solta. Então, você inspira. Simples. Ok? O cérebro vai querer dificultar, vai dizer que é difícil, mas não tem nada difícil. Lembrando, o seu foco, o seu único propósito é a respiração. Fechado? Algumas recomendações. Tenha o seu local seguro, organizado. Ok? E não deixe ninguém interromper. Lembra que esse momento é um autocuidado. É uma atenção para si mesmo. É um ato de amor. A respiração é um ato de amor. Você sabe que a respiração é algo automático. Você não precisa pensar. É como o batimento do coração, a nossa digestão. A gente não precisa pensar. E alguém criou, o criador fez isso, deu essa possibilidade de a gente controlar a nossa respiração para algo muito maior. E esse algo muito maior é o autocuidado. É a limpeza do corpo. É o dissolver das camadas de pressão, de apego, que a gente nem sabe que está dentro da gente. Ok? Então você está tomando controle da sua vida a partir do ato de mudar a sua respiração. E quando você muda a sua respiração, você muda a sua vida. Então, foco na respiração. O seu único propósito é a respiração. Faça isso da melhor forma possível. Tenha a maior e mais incrível sessão de respiração sintonizada. Se entregue. Tenha fé. Acredite no processo. E você terá uma grande mudança na sua vida. Esse só é o primeiro dia. Terão mais três. Foque em você. Você merece. Eu sei que você merece. Até amanhã, o segundo dia. Bye, bye.